Todo mundo tá dizendo, o mundo tá ficando chato? Tá ficando chato. É isso que as pessoas esquecem, é um divertimento, meu. Puta, diverto e ver. Era isso mesmo que eu tava querendo ver. Chacrinha era taxada de pé do mental, de moral, de tudo. Tinha sempre aquela coisa de ver, chacrinha é alienação. Eu nunca fiz programa pra ninguém. Eu não conheci um colega que não tremia quando eu passava pelo túnel. Tudo podia acontecer. Pô, quanto vocês ganham pra fazer la chacrinha? A gente não ganha, a gente paga. O negócio cai muito além de você chegar lá no dia que eu vou, pegar o microfone e começar a falar. Tchau. 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 Tchau.